A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ó Luís, como é, é Presidente da Filhar Mónica, Presidente da Junta e da Comissão das Festas, não? Da Filhar Mónica já não, já não sou Presidente da Filhar Mónica, fui muito bem substituído, da Junta ainda sou, foi vontade dos poteirenses, portanto cá estou eu, e da Comissão das Festas, portanto é assim que tocavo. Vês que queres de trabalho, não fizeste, não sei que tens tempo de fazer a barba. Nasci para servir, portanto, nasci para servir e sou feliz de servir, portanto deixai-me servir o povo. Como é que eles dizem, cada um é para o que nasce. Cada um é para o que nasce. Quantos elementos na Comissão estão aqui? Quantos elementos? Nós somos quatro na Comissão, portanto todos os quatro nomeados aceitaram fazer parte da Comissão e somos uma Comissão que se dá muito bem, que está a trabalhar em prol da Nossa Senhora das Mercedes e para dignificar esta freguesia e este espaço maravilhoso. Também que a minha dada, a qualidade da minha avó, a mãe e meu pai, que foi aqui cada um é para o que nasce. Só é gente boa, certamente, certamente. Ó Luís, dez dias de festa este ano ou não? Sim, dez dias de festa porque nós quisemos empurrar as touradas, empurrar entre aspas, no bom sentido, para o fim de semana. A Senhora das Mercedes era no fim de semana, não podíamos dar tourada, então fazemos a Senhora das Mercedes e levamos a festa até o fim de semana seguinte. Quais são os destaques da festa deste ano aqui das Mercedes? Sem dúvida há aqui algo que caracteriza este espaço e esta festa que é a noite do peixe. Que é amanhã. A noite do peixe que é amanhã, portanto, venham amanhã às Mercedes à noite do peixe, em que a Comissão, com o apoio de toda a freguesia, todos aqueles que quiseram contribuir, adquire peixe, vai grelhar peixe, vai distribuir peixe grelhado, batatinhas, bolos de milho, vinho, a todos aqueles que vierem ao largo das Mercedes amanhã. É verdade, trazem o vinho de casa ou já tem vinho aqui? Isto tem tudo cá. Pai Santos Pará, Toma. Só tenho que trazer a vontade de estar connosco e de comer. A vontade de comer, sim senhor, um grande abraço, hoje vamos ter o bão de leite, não é? Muito obrigado, hoje é o bão de leite. Muito leite ou algum vinho e alguma cerveja? Tem para todos os gostos, tem leite com chocolate, sem chocolate, vinho, tem para todos os gostos. Por exemplo, o leite já não é o mesmo, mas é o mesmo. É, o leite é o mesmo, o leite continua a ser o mesmo, é uma das coisas que a gente continua a ter o nosso leite. Vem te falar aqui, já estão a ver o grupo de folclore de São Marte do Meio, da Casa do Povo, não é? E vamos conviver todos uns com os outros, que é o que mais interessa. Um grande abraço, muito obrigado. Saúde, obrigado. O irmão de Cucu, tu és o irmão de Cucu, ué? Estou a dizer que sei. Estou a dizer que sei. Ou o Cucu? Nenhum, nenhum. Não estamos assim a pedindo de comida? Já estás rão de zaninhos nesse grupo de folclore? Já. Aconteceu? É bastante sério, mas mais de seis. Sim. Esta barreita é mais velha que tu ou tu és mais velha que a barreira? Esta barreita já era, antes de ser de folclore, a barreita já andava aqui. Quem era de tapaz? Não, não. Isto é só o grupo. Ah, sim. Os trajes são do próprio folclore? Sim, senhor. E o que é que leva uma pessoa a integrar no grupo de folclore? Pá, à miser das coisas que a gente vê, umas gachadas aqui, umas coisas além. É verdade. E são todos estes fatores que levam uma pessoa a vir para o folclore? E também a manter aquilo que foram os nossos antepassados, as traduções, o que é que se faziam? É um grupo com alguma riqueza industrial ou qual é a tua opinião? Isto é uma opinião? Os nossos trajes, a maior parte é trajes para o povo. Isto é uma moda que é bem particular de São Marte do Meio, que é a do Vinho, é mesmo vossa, não é? E vocês cantam praticamente em todas as atuações que fazem, não é? Isto é teu irmão, Luís? É o Chico. Boas atuações, grande abraço, obrigado. Estão mais da comissão, não é? Só sim senhor. Das festas ou de bold? Das festas. Das festas. Está coi bem ou não? Está, graças a Deus está coi bem. Ouvi dizer que é cadela velha para aí que não disparata ou não? Não é, não é. O pessoal está, se está bem. Não é pessoal, é cadelas, men. Não é. Está coi bem, está coi bem. Ah, sim senhor. São quatro elementos, se tem cidade todo bom? É sim senhor, são quatro. Houve muitas inovações este ano no programa ou não? Não, vamos, mantendo as traduções. É? É. A igreja aqui está bem enfeitadinha. Está tudo bem. Vocês não terão um infarto de palha porque é para dar-te comer essa gente, hein? É. Olha aí, ó. Se só tiver fome, só está a comida na tássica, tem ali. Ah, tem ali palha. A palha conta queira ali, Luís. É muito apalha. É muito apalha. Viste que vinheste à feteira. Pois é. Júlio Sérgio. É muito apalha. É muito apalha, não é? É muito apalha. É muito apalha. É muito apalha. Esse senhor está a fazer o quê? Está a dar a escola aqui ou quê? Não? Cê é professor? Eu sou professor. Ele está aqui a abrir os braços e tal. Ou até parecem porque era assar estavam para-avô, mas não é? É. Ele está a semear batatas no Quintel. A semear batatas. Eu tenho um pão de abóbora que tem 20 abóbora. E o senhor quer uma abóbora? Não, eu aqui também há. Não, eu tive dois pés que tem 28. 20? Em cada abóbora quantos quilos estão? Ah, vai até para 2. Agora vai conforme a abóbora. É mesmo aqui na feleira a abóbora? Não, não, não. Não vais à minha casa que eu não... Ele diz que eu comi muito a casa dele. Quando ias à casa do Mano Cambra me disse que tinha muitas batatas, eu tinha batatas por laranja, não era para qualquer um. Era batata doce, talvez. É, era, uma qualidade de cor em batata. Acho que era de São Miguel. Eu não tirava a batata e ela falava-me calhão. Se não for assim eles não chegavam. Agora vem a aparecer o canal 2. Já me doido, agora é o canal 2. Com a inflação tive que subir por hoje. A causa da guerra na Turquia. A debida da guerra, agora se misto por hoje. Os serviços subiram, o gasol subiu, a gasolina subiu. Dizem-me eu vou subir para o canal. Também a força para o caso 3. Não, mas o 3 é o canal da sorte. É o número 3. No Rally não há o carro número 3. Ah, não é? Não, porque eles disseram que não estragava o Rally todo. Mas para o caso não se rui, é sério. Não há. Deixa-me ver se a gente aqui está... É que é uma maravilha. Tem que provar. A gente está às moçoiras. Está às moçoiras, é? É. Olha lá a cara da coceira. Olha lá a cara da coceira que ele está. Mas ele está contente que o Guiote está a rir. É verdade, olha. O Guiote está para cima. O Alisson também está aqui todo prezado, não é? Estou aqui, mas não estou. Estou aqui, mas não estou. Está a trabalhar? Estou a trabalhar ali na Tasco. Na Tasco. Está simpática a festa aqui. Está muito simpática. Olha, aquela senhora veio a rezar de cá. Não está a rezar? Não está? Se tu tivesse vindo para cá, me suava de rir todos os dias. Eu já tinha... É só caro, mas não vai. Se eu for de rir todos os dias. Você vai ter oi. É só caro, mas não vai. Eles vão ter oi. Os dias da... Os dias da jovens. Se inscreva no canal 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 E aí 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 É verdade, ai que paixão, eu vou cortar hoje amanhã, porque ela vai-se embora, acabou-se tudo. Se a senhora começar a cortar muito ainda venha a bolonça para aí, é verdade, não queremos a bolonça aqui. Eu vou cortar muito. Se está quentinho aqui está tudo encostado uns aos outros. É verdade. E se puderem com muito feijão ainda fica mais quente. É verdade. Temos com as calinhas. Temos com as calinhas. Está ficando bem. Está ficando bem. Está ficando bem. Está ficando bem. Eu estava a ver, Zizi, eu estava a ver se ficava ali no altar aqui e fazia um efeito especial, mas não consigo. Coisa. Tu em cima de um altar assim a flumar e vais para cima. Mas não está fácil, não está fácil. E não é preciso ao altar para todas as coisas. Não, não. Está bem Deus. Não é preciso ao altar. Olha ali. Agora. A senhora deu fogo ao seu marido hoje? É bem. Meu filho desta, ele está ali muito bem sentadinho que nem eu posso ferro. E aí? Já está da sua mamãe, não é? É. Eu acho que é cotudo. Dá-se um compromidozinho daqueles para acalmar. Ai, Jesus. Não é preciso. Olha, Zizi arranja, Zizi arranja. Não é preciso. Não é preciso. Não é preciso. Não é preciso. Eu vou começar a seguir. A gente se for a fazer coisas, estou a contato para a gente fazer a fazer uma. As lojas, as lojas que estão aí. É de São Marte do Malo. É de São Marte do Malo. A gente se quer na copa. Não é preciso. Olha aí, esse é o senhor. Eu tenho que querer. O senhor? Não. Não, não é preciso. Não, eu sou, cara. Não. Não é preciso. Eu sou, cara lá. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.